Olha só Isso aqui é o Correio Destroyer Fala ai, fala ai, fala ai Isaac O que você achou do ensaio hoje? Eu gosto de vocês pra caralho Eu posso dizer mais uma vez Caralho Hoje o ensaio foi muito foda Sem sacanagem Fala cara Fala ai, fala ai O ensaio foi muito bom Você foi sempre virtuoso Como eu acho que você é mesmo O Vitor hoje foi massacrante O Romário também Foi ótimo Hoje também na guitarra O Romário também Como sempre, o vocalista aqui Foi perfeito pra banda Porra Foi... Porra, demais Porra Hoje como rotular vocês só Como hardcore É muito pouco Vocês hoje como rock do Rio de Janeiro Eu quero... Não, é o extremo Não tem nem como rotular vocês Nem hardcore vocês são Vocês estão no extremo Extremo cara Não, é no caralho Vai tomar no cu aí Não Porra Porra, com certeza Sinceramente Porra, eu gosto de vocês pra caralho Vocês estão tocando com pura sinceridade Eu acho que o rótulo de vocês mesmo Porra, é do caralho cara Porra É pra frente Porra, totalmente É aquilo É o hardcore mais extremo possível Porra Valeu, valeu E valeu, corta essa merda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora fala aí, fala aí, Vitão Fala aí, Vitão Ele tá lá, minha cara redonda Lá no... Fala aí, fala aí, Romário Um copo na mão e um cigarro Eu não tenho um Esse aqui é o Corroy Destroi Top, top, por que não 2,500 3,200 Pela, mack Para roca, very 3,200 2,200 3,200 Oh, Lia 3,200 4,200 2,000